E a quinta-feira iniciou registrando mínima de 19 graus e a máxima chega aos 34 graus. Gente, calor aqui em Três Lagoas, viu? Já tivemos dias mais quentes por aqui, mas agora quente e seco, como está? Eu acredito que não, viu? Vamos lá fora dar um pulinho pra gente ver as imagens aqui de Três Lagoas hoje pela manhã. Olha aí, olha, nenhuma nuvem no céu, né? Geralmente, no final da tarde, tem ventado muito aqui em Três Lagoas no mês de agosto, porém, tem dias que zero vento. Essas imagens direto lá da esplanada, onde vai acontecer a festa do folclore, gente. Hoje, começa hoje, então, a nossa festa do folclore. E essas são as imagens aqui pra quem nos acompanha pela TVC Canal 13.1 e também pelas nossas lives, né? A umidade relativa do ar pode variar entre 10% e 30%. Vamos, então, conferir como que fica a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades aqui da Costa Leste. Três Lagoas, a mínima será de 19 graus, máxima de 33. Brasilândia também tem temperatura máxima de 33 graus, né? A mínima por lá será de 18. Água clara, 33 também de máxima e a mínima de 18 graus. Vamos saberem a parecida do tabuado, como que fica o tempo por lá. Porque, olha, gente, tá complicado, viu? Mínima de 20 graus e máxima de 33. Paranaíba, mínima de 19, máxima de 34 graus. Inocência, mínima de 20, máxima de 33 graus.